E se eu criar agora um sistema onde eu posso verificar quantos usuários estão online no site? Então é isso que eu vou fazer agora. Dá uma olhada aqui no meu banco de dados. Eu tenho esse campo chamado online. Então vamos ver como que ele está, como que eu criei ele. Quais são os campos que tem dentro dele? Eu tenho aqui o CS1, quer dizer, primeiro tem o ID, lógico, que é primário e alto incremento. A seção, a seção é a mesma que você já conhece. O IP, que eu vou pegar pelo IP do usuário e a data que vai expirar. Então a seção, IP e a data que vai expirar. Vamos lá, o que eu vou ter que criar primeiro? Eu vou ter que criar uma classe chamada usersonline.php. Usersonline.php está correto. Agora aqui, PHP vai ser namespace app barra classes. E aqui vai ser usersonline. Legal, nesse usersonline como que ele vai funcionar? Vamos pensar no seguinte, como que funciona um sistema onde verifica se o usuário está online ou não? Primeiro eu tenho que verificar se o usuário já está online. Então, public function user already online. Ou o usuário já está online, daí você coloca do jeito que você quiser. Isso aqui é verificar se o usuário já está online. e eu vou colocar public function add user, adicionar o usuário online, colocar o usuário online, enfim. E aqui embaixo, opa, aqui embaixo desse add user, eu vou chamar aqui run. Opa, public function run. Então ele vai funcionar assim. O usuário entra no site, então eu cadastro no banco de dados. Nesse banco de dados eu vou colocar uma data que vai expirar. Porque toda vez que ele ficar muito tempo sem utilizar, sem entrar no site, se uma outra pessoa entrou automaticamente, o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou excluir esse registro no banco de dados do usuário que já expirou o tempo dele no site. Porque quando ele entra em alguma parte do site, automaticamente esse tempo já é atualizado. Vamos supor o seguinte, o usuário entrou agora no site, a data de expirar dele vai ser daqui 10 minutos. Mas só que esse usuário, ele saiu do site, ele saiu do site. E ficou, lógico, mais de 10 minutos sem mexer no site, porque ele saiu. O que vai acontecer? A próxima pessoa que entrar no site, ele vai deletar esse registro que expirou depois de 10 minutos. Mas caso esse usuário que entrou agora, ele entrar em alguma outra parte, ele atualizou a página em alguma outra parte também, o que vai acontecer? Eu vou dar um update, por exemplo, mais 10 minutos. Então isso daqui, ele vai continuar online. Mas se ele ficou 10 minutos sem trabalhar, sem mexer no mouse, sem atualizar nenhuma página do site, Então o meu sistema, ele já vai entender que o usuário já não mais está no site e vai remover o registro lá do bão de dados. Mas não tem como eu fazer isso em tempo real. Eu tenho que esperar alguém entrar no site para verificar se tem algum registro lá no bão de dados, se já expirou os 10 minutos. Infelizmente sim, mas só que você pode fazer o seguinte, você pode trabalhar com as Chrome Jobs. Você coloca uma Chrome Job lá no seu site, lá no seu sistema, e ele verifica, por exemplo, a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, a cada 1 hora, a cada 1 minuto, enfim. Aí você coloca o tempo que você acha que tem que expirar. Procure sobre as Chrome Jobs aí no Google que você vai achar. E também para trabalhar com as Chrome Jobs no cPanel, também é bem tranquilo trabalhar. Vamos lá, eu tenho aqui o User Already Done. Primeiro, até esqueci de colocar, aqui em cima, vou colocar o seguinte, Private, só colocar aqui, vai ser User Online Model. No caso vai ser Users, no plural, User Online Model. E aqui vai ser Private IP. Aqui eu vou colocar o Consultor, vai ser DisUsers Online Model, vai ser igual o que? New Users Online Model. No caso aqui, esse U, ele é maiúsculo. E aqui embaixo vai ser DisIP igual o que? Server. Para poder pegar o IP do usuário, você tem que chamar Remote. Vai ser ADDR. Para poder pegar o IP do usuário. Nesse Users Already Online, eu vou colocar User, vai ser igual o DisUsers Online Model. Eu vou chamar aqui o Find. Eu vou encontrar pelo IP do usuário e vou chamar aqui o DisIP. Agora, aqui embaixo, eu vou colocar Return. Se não existe o usuário, o que eu vou colocar? Eu vou colocar, peraí, se retornou alguma coisa do usuário aqui, quer dizer, se tiver alguma coisa dentro desse usuário, o que eu vou colocar? Eu vou colocar Return True. Caso não retornar, aqui eu vou colocar Return Falso. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui nesse ADD User. Vou colocar o seguinte. If Not, o que? Dis User Already Online. User Already Online. Se o usuário não estiver online, o que eu vou fazer? Eu vou colocar Return DisUser Online Module. Create. Você sabe que quando eu trabalho com o Model, quando eu trabalho com o Create, é para adicionar alguma coisa no banco de dados. Eu sempre tenho que passar aqui com o parâmetro, um Array. O que eu vou passar? Vou passar o DisIP. Eu vou passar o ID Random. Random. E vou passar aqui, Date. Vai ser ano, mês. E dia, horas, minutos e segundos. E eu vou colocar STR to Time. E vou somar aqui mais 10 minutos. Legal. Então, eu coloquei 10 minutos. Agora, caso o usuário... Quer dizer, aqui é caso o usuário não esteja online. Mas caso o usuário esteja online, o que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui. Ele vai entrar aqui fora desse IF. Então, eu vou colocar Return. Peraí. Aqui vai ser Return. Tá certo. O Return vai ser DisUser Online Module. Eu vou chamar aqui o Update. Update. Nesse Update eu vou pegar aqui, Date. Aqui para o Update. Vai ser Date. Ano, mês, dias. Horas, minutos e segundos. Eu vou colocar STR to Time. Eu vou colocar... Mais 10 minutos. Mais 10 minutos. E vou colocar aqui ID Random. ID Random. Ponto e vírgula. Legal. Agora, nesse Run, o que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa bem simples. If... If o quê? This... Vai ser... Opa. This User Online Module. Remove. Se eu removi, quer dizer que já passou dos 10 minutos. Então, eu só vou colocar um Return. Para ele sair aqui desse método Run. This Add. Add User. Então, aqui. Se consigo remover, quer dizer que já passou dos 10 minutos. Porque eu vou criar um SQL. Um Select. Se a data de expirar for... Quer dizer, se a data de agora for maior que a data de expirar. Quer dizer que já passou os 10 minutos. Ele sai aqui desse método. Sai aqui do Run. Caso, aqui, não conseguiu remover. O que vai acontecer? Eu vou chamar aqui o Add User. E no Add User, se o usuário já estiver online. O que vai acontecer? Eu vou mandar rodar o update. Mas, se caso, o usuário não estiver online. Eu vou cadastrar ele. Simples assim. Agora, o que eu posso fazer? Lógico que eu tenho que criar esse User Online Module ainda. Mas, só que aqui. Eu vou achar o meu Bootstrap. Bootstrap.hp Nesse Bootstrap.hp O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que chamar o que eu acabei de criar. E eu vou chamar aonde? Onde que eu posso chamar ele? Deixa eu só ver. Eu vou chamar aqui embaixo. Aqui embaixo desse Functions Twig. Então, vai ser. Users Online. Igual a New. Users Online. Eu vou chamar ele lá em cima. Pode perceber que agora ele já está aqui em cima. Users Online. E vou chamar aqui o Run. Users Online. No caso é Users Online. E vou chamar aqui o Run. Ele vai rodar aquilo lá. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou criar esse User Online Module. Ctrl C. Vai ser app.módels.site.users.online.model.php Nesse User Online Module. Eu também já tenho ele pronto. Eu não gosto de ficar criando o Model aqui. Porque é coisa bem simples. É só repetição do que eu já fiz. Eu só vou explicar aqui para você o que está acontecendo. Porque tem alguns SQL aqui. Quer dizer, tem um SQL aqui que pode confundir um pouco. Mas aqui o Create, você já sabe. Eu estou cadastrando o banco de dados. Insert Intu. Nesses campos aqui. Aqui o Update. Eu estou atualizando. Eu estou pegando o Expiry. E estou pegando a seção. Pode perceber aqui no Update. Está aqui. Update. Eu estou pegando a data. Não quer a data, não. Estou passando o tempo para expirar. No caso, 10 minutos. E estou pegando aqui o ID. O ID único. Então, eu estou fazendo Set, Expiry. Eu estou adicionando 10 minutos. O Air, Sessão. A seção que o usuário está registrado. No caso, aquele ID Random. Aqui o Remove. O que é? Eu estou removendo todos os registros que a data de agora foi maior que a data de expirar. Então, se a data de agora já foi maior que aquela data mais os 10 minutos. Então, eu quiser que os 10 minutos já passaram. Isso é lógico. Então, é isso. Eu acho que eu já posso fazer um teste. Ver se está funcionando. Deixa eu só ver aqui se eu tenho que chamar alguma coisa lá em cima. Não tenho que chamar. Legal. Então, vamos fazer o teste agora. Eu vou vir aqui. Eu vou atualizar. O Z Online não foi encontrado. O Bootstrap nem é 19. Ele já está lá em cima. Então, eu vou dar um CTRL C nisso daqui. Eu vou vir aqui. Users Online. CTRL V. Deixa eu só. Users Online. Está correto também. E eu vou atualizar. E ainda está dando que o Users Online não foi encontrado. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. App. Classes. Users Online. Bootstrap. Users Online igual. New. Users Online. Eu estou chamando aqui. Users Online. Então, eu não sei o porquê. Realmente, eu não sei o porquê que ele está dando esse problema de não encontrar. Eu vou voltar aqui. Vou fazer o seguinte. Users Online. Eu criei o Users Online bem na raiz do meu projeto. Foi isso que eu fiz. Espera aí. Só vir aqui. Está aqui. Users Online. Por isso que não estava funcionando. Então, Cut. Classes. Aqui, Paste. Legal. Eu vou atualizar. Agora sim. Agora apareceu o Users Online Model. Não foi encontrado aonde? No Users Online na linha 11. Aqui, na linha 11. Só carregar ele lá em cima. Users Online Model. Não consegui carregar ele lá em cima. Então, quer dizer que tem algum problema. Users. Ah, tá. Aqui é no plural. Tem que colocar. E aqui o nome. Também está no plural. Está correto. Agora, voltar aqui. Carregar. Ctrl-C. Ctrl-V. Ctrl-V. Está correto. Eu vou atualizar. Ainda está aparecendo. Aqui no Users Online na linha 11. Não estou conseguindo encontrar esse Users Online. Porque ele não está conseguindo carregar. Agora sim, carregou. É que de vez em quando, o Sublime Text, com esse plugin que eu estou utilizando para poder carregar automaticamente as classes lá em cima. Algumas vezes não é que você altera o nome da classe. Ou mesmo quando você cria a classe, ele demora um tempinho até o Sublime Text indexar essa classe. E demora um pouquinho. Daí demora para você, quando você dá aqui o comando para você carregar lá em cima. E acaba demorando um pouquinho. Vamos dar a carregar. MT-Rand. Está esperando. Aqui nesse ID Random na linha 8. Espera aí. ID Random. Na linha 8. Está falando o quê? Esperando o parâmetro 2. Para ser inteiro. Acabou dando um Integer. MT-Rand. Espera aí. Deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou fechar isso daqui. Eu vou pegar. Eu vou abrir esse daqui. Legal. Está funcionando. Deu algum probleminha. Algum bugzinho aqui nesse MT-Rand aqui. Não sei por que aconteceu isso. Mas vamos lá. Eu vou atualizar. Não deu erro nenhum. Agora eu vou voltar aqui. Select todos from online. Vou colocar. Select todos from online. Apareceu aqui o usuário online. Esse IP. Ele aparece assim mesmo. Quando você está trabalhando no local. Xpire. Meia noite e 1. E 57 segundos. 3 de 1 de 2017. Então está aqui. Agora eu vou atualizar. Deixa eu só fechar isso daqui. Eu vou atualizar a página. Só para ver se o Xpire. Ele vai mudar lá. Eu vou atualizar. Entrar em outra página. Enfim. Agora eu vou voltar aqui. Vou atualizar. Meia noite e 2 e 28. Não é que eu coloco mais 10 minutos. Não sei por que ele não está pegando esse mais 10 minutos aqui. Esse mais 10 minutos aqui não está pegando. Sinceramente eu não sei por que ele não está pegando. Eu devo ter configurado alguma coisinha errada. Só colocar aqui 5 minutos. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Está aqui. Meia noite e 2. Eu vou entrar aqui no início. Eu vou carregar. 11 e 57. Espera aí. Agora deu um probleminha. Que apareceu aqui. 2 do 1 de 2017. Ah, está. Agora está certo. 11 e 53. Agora aqui 11 e 57. Então ele carregou 5 minutos. No caso aqui. Espera aí. Só atualizar. 11 e 53. Vamos ver aqui. 11 e 58. Agora sim está funcionando. Não sei por que. Quando eu coloquei aqueles 10 minutos. Ele não funcionou. Mas legal. Agora está funcionando perfeitamente. Se eu tentar entrar com outro. Em outro navegador. Ele não vai conseguir cadastrar um outro usuário online. Por quê? Porque o IP. Ele vai ser o mesmo. Então não vai cadastrar no banco de dados. Mas pode ter certeza que isso aqui está funcionando. Na hora que eu for criar o painel de controle. O meu painel de controle. Do administrador do site. Eu vou ter que colocar lá um campo certinho. Criar um método aqui. Onde eu vou pegar os usuários que estão online. Usuários que estão online. E colocar lá. Legal, né? Então é isso. Essa aula está ficando por aqui. Espero que tenham entendido. Qualquer problema eu coloco aqui embaixo da aula. Ou poste lá no fórum. Valeu. Um abração. E até mais. E até mais.